Mec, eu já tô afim de ficar de boa, paga alguma coisa pra mim O que? Ei, Pezão, é que eu pago alguma coisa pra ela Que que você acha que eu pago? Ah, sei lá, mano, paga um... Mec Ah, que mec, o que? Eu já tô afim de ficar louca Que? Tá afim de ficar louca? Tá ideia, que que tu quer então? Ah, não sei, pode ser um whisky Moca tuaba, um jack, um lança Ah, ei, Pezão, quer ficar loucura, novia? Aham Ah, eu já tô afim de ficar louca É o seguinte, a ideia Pagar ou até papo, mas vai ter que chacoalhar a rapa Chacoalhar o quê? É, vai lançar tabaca Ai, Pezão, é que você é tão machista Que? Te chamando de machista? Ei, não me chama de machista, esse é o nosso combinado Porque desse jeitinho que tu gasta, que eu te trago Trago isso que a tua balança, o jack e os caralho não para de rebolar Que é pra isso que eu te pago Tu desce, tu que capiranha, rebola o rapo Tu desce, tu guica, vai, rebola o rapo Tu desce, tu guica, vai, rebola o rapo Tu desce, tu guica, vai, rebola o rapo No baile da 17, tu rebola esse rapo No baile da Marconi, tu rebola esse rapo No baile do Pontaná, tu rebolando esse rapo Tu desce, tu guica, vai, rebola o rapo Tu desce, tu guica, piranha, rebola esse rapo Tu desce, tu guica, vai, chacoalho o rapo Tu desce, tu guica, vai, chacoalho o rapo Ô Jô Kix, aquecimento pra menina, tá? Tá, aquecimento pra menina, tá? Tá, desce, 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 desce com o rapo Que kakikikikikikiko-ka Ceta-ceta? Seva com ra Desce, desce, desce Desce, desce, desce com ra Que kakikikikika-ka Ya deems que Dao,್ uruta Em Macjosnej, João Kikos Tem pezão e os caraa Mcjones Joan Kikos Tem pezão e o Jara Respira Agora, e você espera Eu falei que ia chacoalhar Te falei mesmo Tu é foda Tu é foda Tu é foda Tu é foda